Olha, passeando aqui pelo parque de exposição, por essa feira de negócios, deu rock, deu rock legal aqui ao lado, no Sebrae, já temos uma banda ali. Você pode até falar dessa banda, que eu sei que vocês todos se conhecem. A gente é a banda DH Acústico, junto com a banda Semblante, fazendo participação especial. Foi um prazer enorme estar aqui na Expo Acre, com o palco da Sebrae, participação com eles. Tá sendo muito maravilhoso, a galera do rock todinha aqui acompanhando a gente, e tá sendo muito especial pra nós. Isso é legal, porque mostra a diversidade da Expo Acre, né? Sim, não é só no dia do rock que a gente presencia isso, mas assim, em outros cantos, independentemente do local. E ó, lotado de gente ali. Fala da tua banda. A banda DH Acústica é composta... Normalmente a gente é uma banda acústica. Hoje a gente tá fazendo uma versão mais plugada, banda mesmo, com bateria e tudo. É composto por mim, Simon Gabriel, o Matheus, na guitarra, e o Igor, na bateria. Muito bem. Então vamos lá? Vamos fechar ali mostrando a galera do rock. Já tem mais uma banda aí no palco. E a galera aqui, que gosta desse estilo musical, presente, obviamente. Todas as tribos reunidas aqui no espaço do Sebrae.